Toda vez que chego aqui, de longe ou das proximidades Se é noite o coração bate mais forte, ao ver as luzes da cidade Tão bela e acolhedora assim, pra mim sei que outro igual não há Vejo a beleza de quem mora aqui, em cada riso, em cada olhar Pois se eu for pra longe daqui, morar talvez em outro lugar Não vai adiantar tentar fugir, saudade sei que vou levar Das lindas tardes que trazes pra mim, da chicaneira à noite no vazio De madrugada amigos encontrar, e serenatas cantar ao luar Quirinópolis, essa é a cidade que pedi adeus Quirinópolis, você tem muitos filhos e um delício Quirinópolis, orgulho de todos nós